Olá, sou a Patrícia Salviano, bem-vindos ao canal. Este é mais um vídeo tutorial para ukelele. Vamos aprender hoje uma técnica muito importante, a de transposição de tons. Como que a gente faz para transpor uma canção infantil simples, para que ela fique no tom adequado para as crianças cantarem ou para que o professor cante? Normalmente, quando a gente pega uma cifra pronta da internet, nem sempre ela está no tom adequado para a sua voz ou para a voz das suas crianças. Então, eu vou tomar aqui como exemplo uma canção, Upa, Upa, Cavalinho, para que vocês possam compreender o que eu estou falando. Ela começa, eu vou pegar aqui o tom de Sol, elas vão ter duas notas, o Sol, que é a tônica, que vamos chamar de tônica o número 1, e o Ré, que é a quinta, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, a gente vai usar a tônica e a quinta, Sol e Ré, tá bom? Upa, 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 Cavalinho, Alasão, ei, 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 não faz assim do mito não. Percebem? Agora, e se essa harmonia, essas notas, estiverem muito graves para mim, e eu quiser aumentar um tom, o que eu vou fazer? Em vez de tocar Sol, depois qual é a notinha acima do Sol? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Então eu vou subir para o tom de Lá Em vez de Sol, eu vou tocar Lá Lá maior, né? Sol maior, Lá maior Sempre respeitando essa questão harmônica do maior e do menor, tá bom? Então se o acorde é maior, tem que se manter Então, em vez de Sol maior, eu vou tocar Lá maior E quem é a quinta de Lá? Lá, Si, Dó, Ré, Mi Então Lá e o Mi Fazer aqui o Mi com 7 Porque também acima do Ré está o Mi Então é bem simples de transpondo, tá vendo? A gente está transpondo um tom acima Mas como é que vai ficar agora? Opa, 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 cabalinho, Lá, Lá Ei, 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 não faz assim, Tome, Tome Vamos comparar com o tom anterior? Opa, 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 cabalinho, Lá, Lá O outro Opa, 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 cabalinho, Lá, 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 Lá E se ainda estiver grave? Se você perceber que não, a minha voz, eu sou um soprano, eu sou um tenor, eu posso cantar mais agudo Então a gente pode subir para o tom de Dó Por exemplo Em vez de tocar em Sol, a gente vai tocar em Lá Agora a gente vai tocar em Dó Dó está aí num tom em meio acima de Lá Então vai dar uma subida boa E quem é a quinta de Dó? Lembra que a gente está usando a tônica e a quinta? Então vamos lá? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol O Dó e o Sol vão ser as duas natinhas que eu vou utilizar na canção Vamos ver como a gente vai? Opa, 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 cabalinho, Lá, Lá, Lá E aí, não faz assim comigo, não Opa, 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 cabalinho, Lá, Lá, Lá E aí, não faz assim comigo, não Para a minha voz, esse tom é tipo um limite Eu não posso ir além disso, eu não posso subir mais do que isso Qual desses três tons ficou mais confortável para você? Então aí você começa a pensar sobre isso E a ajustar as canções de acordo com a sua voz De acordo com a voz dos seus alunos Lembrando que as crianças sempre têm uma voz mais aguda Então privilegie notas e tons mais agudos Para contemplar a voz das crianças, dos seus alunos Mas você também precisa se sentir confortável para cantar para elas Então fica aí a dica da transposição de tons Com uma canção simples que utiliza somente duas notinhas Inscreva-se no canal, dê o seu like E a gente se vê no próximo vídeo tutorial Tchau!